Se você comprou um notebook ou um PC novo, você precisa atualizar seu drive de vídeo, né? Então, como é que faz para baixar, instalar e atualizar o drive da AMD? Vou mostrar tudo aqui nesse vídeo, não pula, assiste até o final. E como exemplo, vou mostrar no notebook Ryzen 5, isso mesmo. Esse processador é do PC do meu amigo, que eu montei para ele. Se você não conhece a playlist, passa aqui e assiste. E eu também tenho a playlist do notebook que eu vou estar fazendo esse vídeo, que é o notebook Positivo Vision R15. Olha só que legal, comprei uma lâmpada na Pichal da marca Zinnia e ela é muito boa, muito forte. É uma lâmpada normal, você pode colocar no seu quarto e eu estou testando ela aqui nos vídeos. E se ela for boa mesmo, eu vou fazer um shorts aqui no canal divulgando essa lâmpada inteligente da Pichal da marca Zinnia. Eu coloquei no brilho 30, porque ela é bem forte mesmo, tá? Ela tem 10 watts de potência, beleza? Não gasta muito, não é tão forte assim, mas já ajuda bastante aqui para iluminar o setup. E eu também vou dar algumas dicas, o que pode acontecer. Meu drive não atualiza. Ué, o que aconteceu? O que pode ser? Meu drive instalou e não abre. O Eric, eu baixei, instalei e não abre, sabe? O setup não abre nada. Mas antes de começar o vídeo mesmo, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo para as suas amigas, para os seus amigos que estão pensando em comprar um notebook novo, um PC. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, me chama no Insta, pode me chamar lá nas mensagens, no direct. Vou deixar aqui na tela. Então, eu comprei esse notebook para testar aqui no canal, não estou mais com ele. O último vídeo que eu postei jogando foi do jogo No My Sky. Como eu falei, a playlist está aqui em cima, assiste lá do início dos vídeos até o final. E eu aproveitei que eu instalei o Windows 11 nesse notebook, e eu falei assim, bom, vamos fazer um vídeo no canal, como atualizar o drive da AMD. Porque eu tenho como atualizar o drive da Intel, se você não sabe, está aqui. Como atualizar o drive da Nvidia. Então, vamos começar a baixar, instalar e atualizar, tá bom? Como exemplo, eu vou usar esse notebook da Positivo, ele tem um Ryzen 5. Erick, eu uso o Ryzen 7, é a mesma coisa. Você vai lá no site da AMD, eu vou colocar aqui na descrição. Se você for usar Linux, tem o drive para Linux mesmo, tá bom? Vamos ir nessa parte aqui, ó, drive do Windows 10 ou 11. E ele vai estar baixando para você, demora uns minutinhos, beleza? Assim que estiver pronto, você clica e dá sim, como administrador. Depois, você coloca em instalar. E ele vai fazer a instalação do drive em si. Aqui é uma instalação e atualização ao mesmo tempo. Aqui é só você aceitar e instalar, tá bom? Pode deixar assim mesmo. E é só aguardar a instalação e atualização do drive. Na instalação, ele vai piscar a tela. Isso é normal, tá bom? Isso é normal mesmo, a tela piscar na instalação do drive em si. Isso acontece para a Nvidia, AMD, Intel. Aí você reinicia o PC. Aí você vai no ícones ocultos e ele vai estar ali, tá bom? Mas Eric, o meu não abre. Então é o que eu vou falar no finalzinho do vídeo, tá? O que você pode fazer se o drive instalou, mas não abre, igual o meu abriu aqui. O setup em si. Aí você vai lá e procura a atualização. Se não tem atualização, tranquilo. De vez em quando você procura se há atualizações. Esse é o PC do meu amigo, o Ryzen 5 4600. E teve atualização. É só você clicar em baixar a atualização e instalar. Normal. A mesma coisa que a gente fez aqui na instalação do drive, tá bom? E é isso aí, bem tranquilo, né? Qualquer dúvida é só comentar aqui e me chamar no Insta. E você também pode comentar o que você achou do vídeo. Então, você viu como que faz a atualização do drive da AMD. Não é tão difícil, né? Não é tão complicado assim. É bem tranquilo. Então, o que pode acontecer de problemas na instalação do drive? Meu drive não atualiza. Pode ser que o teu processador não tenha mais suporte da atualização. Pode ser que o teu processador seja mais antigo que esse aqui. Esse aqui do meu amigo é da linha 41600G. Tem atualizações. De vez em quando, mais tem. Se você tem um processador mais antigo, um Ryzen 5 3000, um Ryzen 3, não vai ter mais suporte. Você vai sim instalar o drive da AMD na época que teve atualizações. Você não vai conseguir lá no site baixar a última versão. Igual você vai fazer nesse aqui da linha 4000, 5000 e adiante. Quando você formata o PC, automaticamente já instala o drive de vídeo. O próprio Windows 10 ou Windows 11, na hora que você está atualizando o Windows, ele instala sim o drive. Só que mais antigo. Se o teu processador é mais novo, você vai lá no site e atualiza. Meu drive instalou e não abre. Então, você vai lá, instala o drive certinho e você vai para abrir o aplicativo, né? O painel de controle da AMD não abre. Eric, eu vou lá, botão direito do mouse em propriedades do drive. Não vai, não vai. Tu vai na opção de este computador, gerenciar. Botão direito do mouse, gerenciar. E tu vai em gerenciamento de dispositivo. Aqui você vai em adaptador de vídeo e desinstala o drive. E depois você reinicia o PC e vai lá no site e baixa tudo de novo. E o último problema que dá bastante, na Intel também, né? Depende muito. É meu drive dá erro. Não vai. Eric, ele tem atualizações. Só que não instala. Parece que não é compatível. Só que o meu processador é novo. É uma geração melhor que essa aqui. Pode ser algum bug no drive, tá bom? Então você tem que esperar um pouco. O site dá uma atualizada. A própria AMD atualizar. Se não funcionar de jeito nenhum, Eric, eu tentei fazer de tudo. Só entrando em contato com o suporte da AMD. Tá bom, pessoal? Aí eles vão ver o que está acontecendo. Se há alguma incompatibilidade no seu processador ou nas suas peças que você montou o seu PC. Beleza? Então é isso aí. Mas é muito raro dar esse último problema aí. Desinstala o drive antigo, tá? E instala de novo, pelo suporte da AMD aqui, né? Porque o próprio Windows, ele instala o drive de vídeo automaticamente depois que você formata. Então pode ser que esse drive que o Windows instalou tá bugando pra atualizar. E também o pessoal fica com essa dúvida. Eric, eu posso usar o drive booster pra atualizar o drive da AMD? Lógico que não. Drive booster você usa naqueles PC velho, da época do Michael Jackson, tá bom? Hoje em dia, você vai só no site da fabricante, tá bom? Tu tem um PC mais atual? Vai no site da AMD, na NVIDIA, Intel. Ou se você quer atualizar o drive da sua placa de vídeo, vai no site da ASUS, da Gigabyte, da MSI, ASRock. Então é isso. Muito simples, fácil. Não é tão difícil, né? É bem de boa. Se você precisar de ajuda pra formatar também, se você comprou esse notebook da Positivo, eu fiz um vídeo no canal como sair do Linux e ir pro Windows 11 ou 10. Então tá tudo lá na playlist, como eu falei. Se você não viu os vídeos do notebook, vou deixar aqui no lado e uma playlist da TV Box também. Então é isso. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo pra todo mundo aí, né? E vamos que vamos. Hashtag 100k. E até o próximo vídeo. Se cuidem. Boa semana a todos. Tchau.